Uma das coisas que eu mais percebo aqui nos comentários dos vídeos, são as pessoas falando o seguinte, Fabrício, eu preciso de resultado rápido, eu preciso de dinheiro urgente, eu preciso resolver uma questão para ontem. Como que você consegue isso? Essa é a minha intenção aqui nesse vídeo, exatamente de falar assim, de forma, não de forma superficial, mas de forma profunda, como que você faz para conseguir resultados o mais rápido possível usando a lei da atração, seu poder mental, tá bom? E como eu tenho feito em outros vídeos, eu vou conversar, esse vídeo vai ser dividido em tópicos, tá? Então, vou pegar minha colinha aqui, ó. Primeira coisa que eu vou te explicar é como que funciona a sua mente com relação ao dinheiro, tá? Para você ter resultado rápido, você precisa antes entender como é que é isso aqui, especificamente falando com relação ao dinheiro. Segunda coisa, aí eu vou te explicar as duas formas de você conseguir resultado rápido usando o seu poder mental. Depois, vou te explicar que existe uma coisa que pode te impedir a ter esse resultado e, por último, eu vou te falar uma frase, uma frase que vai fazer tudo acontecer mais facilmente, tá bom? Então, se você quer, tem essa intenção de ter o resultado o mais rápido possível, fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre tudo isso. E antes de entrar nesse assunto, na parte aqui do como que funciona a sua mente com relação ao dinheiro, eu já quero te pedir aqui um like nesse vídeo, tá? Se você já acompanha aqui, já gosta do canal, dê o seu like aqui, isso é bem importante, tanto para você continuar recebendo as notificações, como para outras pessoas receberem também. Se você não é acostumado com o canal ainda, deixa para dar o like no final aqui, beleza? Bom, primeiro, como é que eu descobri isso, tá? Como é que eu descobri essa questão aí de como que a nossa mente funciona com relação ao dinheiro? Como que eu literalmente obriguei a minha mente a conseguir dinheiro, tá? Seguinte, eu já contei algumas vezes, né? Hoje eu sou divorciado, né? Sou separado, mas fui casado durante um bom tempo, oito anos, né? E quando eu estava lá na época de namoro ainda, com a minha ex-esposa, mãe do meu filho, a gente tinha uma disparidade, ela é um pouco mais velha que eu, e além da questão de ser um pouco mais velha, ela já tinha resultados financeiros melhores, tá? Nessa época, a gente começou a namorar, acho que eu tinha 19, 20 anos, por aí. Eu trabalhava como ajudante de eletricista, tá? E assim, a nossa diferença de salário era coisa de 10 vezes, tá? Se eu, por exemplo, acho que eu ganhava 700 reais, ela ganhava 7 mil reais, mais ou menos isso. Então, isso era uma coisa que, assim, foi meio incômodo, né? Começou a incomodar. Poxa, a mulher ganha mais, ela está acostumada com o estilo de vida, eu não vou conseguir, né? Suprir, dar aquele estilo de vida que ela gostaria, enfim, né? Esse tipo de coisa. O que aconteceu? Eu saí do emprego que eu tinha, que era de ajudante eletricista. Bom. Só que eu saí, como diz, com uma mão na frente e outra atrás, né? Peguei um acertozinho miserável lá, acho que menos de um salário mínimo na época. Falei, pô, o que eu vou fazer? Se eu for procurar um outro emprego, não vai ser muito diferente disso. Eu já tinha, era formado já em eletrotécnica, né? Então, eu poderia conseguir um emprego como eletricista, mas se eu conseguir, sei lá, passaria de 700 reais para mil, para 1.200, também não seria nada de muito diferente, né? Falei, pô, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar empreender. Vou precisar fazer alguma coisa que me dê o potencial de ganhar mais. E aí, na época, estava começando ainda assim, essa questão, pelo menos começando na minha região, a questão assim de câmera, segurança, alarme, né? E falei, pô, esse negócio aí que vai dar dinheiro. Então, eu já estava mais ou menos ali no ramo. Peguei uma parte do meu acerto e fiz um curso de instalação de câmera e de alarme, tá? Beleza, aprendi ali mais ou menos, né? Um curso bem rápido mesmo. E aí, o que eu fiz? Também peguei um dinheiro, né? Não sei, aí eu não lembro se era do acerto, se eu tinha alguma coisa, enfim. E comprei alguns equipamentos. Comprei no cartão, na verdade. Peguei o cartão com alguém, não lembro quem, e comprei no cartão esses equipamentos. E aí, o que eu fazia? Eu ia de metrô em algumas áreas nobres, né? Eu, pelo menos na minha cabeça, era nobre. Acho que não é tanto assim, mas para a minha condição da época era muito nobre. Eu ia para algumas regiões de Belo Horizonte, né? E eu ia com uma malinha e essas, a câmera de segurança, o alarme, para eu fazer as demonstrações, tá? E, beleza, consegui fazer algumas vendas com isso. Só que, ou, eu saía e, assim, literalmente não tinha dinheiro para almoçar, né? Então, o que eu fazia? Eu comprava pão com mortadela e levava um suco lá, fazia esse suco de saquinho, né? Fazia lá dois litros, colocava lá em uma garrafinha de água aí, de um litro, 500 ml, e levava aquilo. Aquilo era o almoço. Enfim, aquilo eu comecei e aí depois eu consegui. Tive uma empresa mesmo nessa área que foi bem, só não foi melhor pela minha mentalidade escassa. O que eu quero te dizer com isso? Isso aí já é... A partir daí eu entendi, pô, como é que eu consegui fazer com que isso acontecesse? E, pô, por exemplo, os móveis planejados que a gente teve lá no apartamento, né? Que a gente, no caso, era dela na época, mas eu comprei os móveis e tal e, pô, com 700 reais era impossível. Como é que eu fiz isso? A partir desse trabalho, por conta própria e tal. Mas eu só fiz isso porque eu, entre aspas, obriguei a minha mente a ganhar dinheiro. E aí, como eu disse, existem duas formas. Antes, como que funciona a sua mente com relação ao dinheiro. Então, aqui já dá pra você ter uma ideia. Quando não ter dinheiro é uma dor tremenda, a sua mente, ela vai te levar a fugir daquela dor. A nossa mente, ela funciona assim, pra tudo, tá? Não só pro dinheiro. Ela funciona nos livrando da dor, nos levando ao prazer. Livrando da dor, levando ao prazer. Esse é o objetivo. Mas, olha que louco, né? Às vezes, ter dinheiro tá associado à dor. Olha que loucura. Aí, ela vai e nos afasta do dinheiro. Pra algumas pessoas, fumar tá associado a prazer. Então, ela tem dificuldade em fumar, porque a mente dela fala, isso te gera prazer. Fuma e tal. Então, dor, prazer. Dor, prazer. A nossa mente funciona assim, com relação ao dinheiro não é diferente. O que que foi, o que que me motivou, então, nessa situação que eu tô te contando aqui? A dor, né? Eu penso, nossa, vou casar, não vou conseguir dar a vida, né? Pô, sei lá, vão falar que eu tô querendo me aproveitar, que eu tô, enfim, aquelas neuras, né? Falei, poxa, isso foi uma dor muito grande. Então, eu falei, cara, eu preciso prosperar. Senão, vai ser, na minha cabeça, tá? Vai ser humilhante pra mim. Vai ser humilhante. Então, o que que me motivou? A dor, tá? E existe uma segunda coisa, que é o prazer. O prazer é o prazer de, nossa, eu quero ter muito dinheiro, porque eu quero viajar, eu quero comprar o que eu quiser, eu quero morar onde eu quiser. Quando você tem isso muito forte, prazer. Então, dor, prazer. Só que, normalmente, a dor impulsiona mais do que o prazer. Normalmente, a dor impulsiona mais do que o prazer. Pega essa visão. Então, essas são as únicas duas formas de você conseguir dinheiro usando o seu poder mental. Ou, existe uma dor tremenda em você não ter dinheiro. Ou, existe um prazer imenso em você ter dinheiro. Essas são as duas únicas formas. Bom, antes de eu passar aqui pra parte do... Explicar uma coisa que pode te impedir, né? De conseguir os resultados rápidos. E te falar da frase que vai fazer tudo acontecer pra você. Um último exemplo dessa questão aí da dor. É... Isso já aconteceu, sei lá, uns 15 anos atrás. Na época, eu também não tinha essa visão. Depois que eu fui entender. Poxa, foi isso que aconteceu. Uma pessoa, um conhecido lá de onde eu morava, a mãe dele ficou doente. Tá? Foi uma doença lá, rara, enfim. E o tratamento dela ficava... Era 80 ou 90 mil reais. Era uma coisa assim, tá? Pô, na época, absurdo, né? Especialmente pra região que a gente morava e tal. Não tinha a menor condição. Ele conseguiu... Não sei se foi 80 ou 90 mil reais. Literalmente, do dia pro outro. Literalmente, do dia pro outro. Aí, por que que ele conseguiu esse valor do dia pro outro? Porque perder a mãe dele era uma dor terrível. Logo, ele falou, cara, eu vou me virar pra conseguir isso. E conseguiu. Então, o que que é preciso ficar bem claro aqui? A forma mais rápida de você ter resultados financeiros é se tiver uma dor tremenda. E aí, eu te falo uma coisa que pode ser até que você fique chateado comigo, que é o seguinte. Se você está passando por dificuldades, possivelmente, é porque não está doendo tanto. Não está doendo tanto. Você está na famosa, entre aspas, zona de conforto. Eu falo que é... Está na merda, mas está quentinho. Por quê? E aí, é claro, eu não conheço a situação de todo mundo, mas eu falo porque eu já vivenciei isso. Pô, tipo assim, pô, estou numa situação ruim. Pô, tá isso... Por que que eu não fui, por exemplo, comprar água e vender num sinal? Ou num semáforo? Por que que eu não fui oferecer pra lavar o carro de alguém? Pra fazer alguma coisa assim? Pra conseguir dinheiro? Por causa da zona de conforto. Não doeu o tanto pra me motivar a fazer isso. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. Agora, existe esse lado da dor. Agora, existe o lado do prazer. E o prazer é quando você... Eu falei, né? Tem o prazer de você... Pô, eu quero muito algo. E também o prazer da consciência. Ou seja, eu já sou isso. Eu já tenho isso. Essa também é uma forma. É a forma prazerosa de você ter dinheiro. É o melhor, né? É o melhor. Só que existe um problema, né? Existe uma coisa que dificulta você ter resultado rápido no prazer, nesse sentido. Que é, muitas das vezes, a dificuldade de você virar essa chave do... Pô, eu sou... Eu tô aqui com a situação difícil, escassez e tal. Virar a chavinha pra falar, eu sou próspero. Nossa! Isso normalmente não acontece tão rápido. Tá? Você sair... Você sair de um pensamento de... Tô em dívida, tô quebrado, tô ferrado, tô não sei o quê. Pra um pensamento de eu sou próspero. Isso aqui não acontece rapidamente. Então... Quando você quer usar o prazer nesse formato... Provavelmente você vai se decepcionar. Mas aí... Entra a frase que eu vou te falar agora. E essa frase... Ela realmente pode te ajudar e vai te ajudar. Essa frase contém algumas reprogramações. E a frase é a seguinte. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Qual que é o poder dessa frase? Por que que ela é tão poderosa? Porque você não está falando eu sou tal coisa. Você está... Você não está saindo de aqui do ponto zero e querendo ir para o ponto dez. Você está saindo do zero e indo para o um. A forma de você ter resultado mais rápido... Presta atenção nisso. A forma de você ter resultado mais rápido com o poder mental... É você ir no um passo de cada vez. Quanto mais ansioso você tiver para que a coisa aconteça... Pior vai ser. Porque não é o sentimento que cria. Então, se eu estou ansioso, eu estou... Menos. Mais motivo para ser ansioso. Estou ansioso, mais motivo para a ansiedade. Mais motivo para a ansiedade. Mais motivo para a ansiedade. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o que que essa frase faz? Ela coloca na sua cabeça que tudo está bem. Basicamente isso. E é isso que faz a coisa acontecer mais rapidamente. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. Agora, uma última coisa aqui. Se você quer resultados mais rápidos usando a questão do prazer... Eu quero te apresentar algo aqui agora. Um produto que a gente tem. Que pode te auxiliar nesse sentido. Ok? Então, isso aqui que eu falei, eu tenho certeza que já vai ser de muita ajuda. Agora, se você quiser colocar na sua cabeça a ideia de prosperidade mais facilmente... Eu posso te ajudar com isso. E eu vou te explicar o como agora. Olha só. A forma de eu te ajudar com isso é com uma reprogramação mental. Que é a reprogramação. Destrave sua prosperidade. Qual que é a promessa com relação a essa reprogramação? É você conhecer, né? É um método fácil, prático e rápido para você programar somente para prosperar. Para que nunca mais te falte dinheiro. Se você quer que nunca mais te falte dinheiro, você precisa ter isso na sua cabeça. Não existia possibilidade de faltar. E essa reprogramação tem esse objetivo de te ajudar com isso. Então, eu vou colocar aqui um trecho dessa reprogramação para você ver exatamente como que ela funciona. Como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Eu sou alguém que este dia em crescimentos. Por que você gosta tanto de viver de mim? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Como que agora eu sou uma pessoa próspera? Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Você abre agora as forças da sua mente e o conceito. Bom, acho que aqui já deu para você entender exatamente como que funciona. E por que isso é tão eficiente? Porque como você viu, essa é uma reprogramação subliminar. Quando você, exatamente isso que eu falei aqui no vídeo, se a sua mente é de uma determinada forma, você já quer afirmar que ela está muito acima daquilo, vai ser muito desconfortável. E nesse caso aí dos áudios, está embaralhado. Está embaralhado, é subliminar. Então, a sua mente não fica questionando. Fala, pô, não, você não é isso, você não é isso. Não, porque está tudo embaralhado. Então, por isso que é tão eficiente. Eu vou te mostrar, inclusive, alguns resultados de pessoas que já utilizaram esse método utilizando os áudios. Olha só. Um exemplo aqui da Ana Carolina. Olha, eu escuto essa reprogramação todo dia antes de dormir e quando me levanto. E hoje estava tomando café e senti uma vontade de olhar meu saldo e lá estavam mil reais a mais que no dia anterior. Fui ver o extrato e não constava nenhum depósito, mas chegou em boa hora. Gratidão, universo. O Ivo falou aqui também, olha. Cara, tem algo sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação por minha conta, usando as técnicas que você ensina. Mais de 40 dias usando, não surtiu efeito. Mas, a partir da primeira noite que eu passei a dormir escutando essa reprogramação, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procurou para pagar os débitos, né? E assim vai. Ó, Luz das Acácias. Faz dois meses, faço ao acordar e eu dormi e minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. A Negra Lu. A reprogramação é maravilhosa. Este mês, ao ir pegar minha pensão, tive uma surpresa de 1.800 reais a mais. Tirei até foto. E assim vai. Tá? Então, prova de que realmente funciona e funciona muito bem. Qual que é o objetivo, tá? O que você vai conseguir após essa reprogramação? Eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e criar uma mente próspera de forma simples, rápida e praticamente automática. Somente ouvindo esse áudio de reprogramação. Tá bom? Uma pergunta importante também. O que que difere esse áudio das reprogramações gratuitas, né? Aqui no canal tem algumas reprogramações gratuitas. Primeira coisa, nesse áudio é trabalhado todas as crenças que você pode precisar, tá? Então, nas reprogramações gratuitas, tem lá cerca de 10 áudios, tá? De reprogramação, tá? Cerca de 10 áudios. 10 frases, né? Na verdade. Aqui, esses áudios dessa reprogramação são praticamente 100 frases, tá? Então, é muito mais. Então, é trabalhado muito mais coisa. E outra coisa, são dois ciclos de áudios que trabalham separadamente para cada objetivo. Então, aqui é um método mesmo, tá? A gente separa aqui, olha. Você vai começar ouvindo esse áudio aqui por X tempo, que é um áudio mais tranquilo para somente se acostumar aí com a questão financeira. E a segundo, o segundo áudio é para você falar, cara, eu tenho dinheiro, tá? Esse, então, essa é a diferença aí dessa reprogramação para as gratuitas. Antes de falar aqui dos bônus, qual que é o investimento, né? Quanto que custa para você fazer essa reprogramação? 12 vezes de R$19,00 no cartão ou à vista R$197,00, tá? Então, para apenas R$19,00 por mês, você pode ter a sua mente transformada completamente aí de forma simples, rápida e praticamente automática. E além da reprogramação em si, eu quero te oferecer aqui dois bônus, né? Que vão acelerar aí os seus resultados. O primeiro deles é o guia Mente Próspera na Prática, tá? Deixa eu te mostrar aqui esse guia. Ó, esse daqui. Aqui eu explico outras técnicas fora a questão dos áudios e sem outras coisas práticas que você pode fazer. E nesse guia eu detalho isso de forma bem passo a passo, bem mastigada mesmo de outras ações que você pode fazer. Esse guia é vendido normalmente por R$97,00. Você vai receber ele como um bônus. E o segundo... O segundo é esse daqui, tá? Um treinamento que é o Domine Suas Finanças. Nesse treinamento eu ensino como que eu gerencio o meu dinheiro, tá? Antes de você prosperar, você precisa já, mesmo entre aspas, enquanto ganha pouco, saber administrar o dinheiro. E aqui eu ensino como que você faz isso. Esse treinamento é vendido separadamente por R$197,00. Então, R$300,00 praticamente de bônus aí. Tá certo? Bom, mas como eu quero que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a esse método, o seu investimento hoje não vai ser de R$197,00, mas sim de apenas R$97,00. Em uma vez, no Pix, ou em 12 vezes de R$9,68. Se a gente for pegar esses R$9,68 e dividir por 30, dá R$0,32 por dia. R$0,32 por dia para você ter a sua mente completamente transformada e eliminar crenças limitantes e criar uma mentalidade de prosperidade. Tá certo? Mas isso aqui, eu já deixo claro, pode ser a qualquer momento, a gente pode tirar esse valor promocional e voltar para o valor normal de R$197,00. Se você clicar aqui abaixo e tiver R$197,00, eu te falo, ainda vai valer a pena. Mas se você quiser economizar, clica aqui e se tiver R$97,00, já inscreva o quanto antes. Certo? Última coisa, que você não tem nenhum risco, aqui você tem 7 dias de garantia para adquirir e se porventura você não gostar, basta você pedir o reembolso. Tá certo? Então, como que você faz? Clica no link que vai estar aqui abaixo. Você vai clicar no link que está aqui abaixo e fazer a sua inscrição, caso você tenha alguma dúvida. Aqui vai ter um link também para você conversar com a minha equipe e tirar qualquer dúvida que você tenha. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido a questão da reprogramação, sugiro que você adquira. Se não, espero que esse vídeo tenha sido útil para você de qualquer forma. É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.